Vambora, torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante, aqui no nosso canal do gigante Vasco, e é claro né, torcedor vascaíno, um vídeo que chega muito agitado a vocês nesta noite de sexta-feira. Tem informações sobre Tales Magno, o Cria pode estar voltando pra casa, jogador de grande destaque no cenário do futebol norte-americano, que não vem sendo utilizado após um conflito, quanto ao treinador do New York City, pode estar sim retornando para o nosso Cruz Maltino. Tem cria voltando pra casa e não apenas o Tales né, porque em breve é uma grande expectativa para que já nesses próximos dias, Souza, Alex, Teixeira e Coutinho venham a ser anunciados como os mais novos reforços do Vasco da Gama, os três nomes já estão muito bem avançados nas suas negociações e realmente o anúncio está por detalhes de acontecer. Além dessas, muitas outras novidades aqui agora né, neste Boa Noite Gigante, informações sobre Ramon e Emiliano, e aí, essa dupla vem ou não vem para o Vasco da Gama? Tudo isso você verá aqui agora neste vídeo. E também tem clima tenso na Barra da Tijuca, protesto da torcida organizada, força jovem do Vasco, nesse momento tão difícil que o nosso Vasco vive. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, no canal do torcedor vascaíno e é claro né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. E é claro né, Vascão, você que está aí do outro lado, é claro, curte o nosso conteúdo, além da sua inscrição, não deixe também de nesse momento já curtir o nosso vídeo. Seu like, o seu joinha, o seu gostei é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso trabalho. Então contamos muito com você, caso você ainda não seja um inscrito, se inscreva agora, caso você curta o nosso vídeo, deixe já o seu like, ative o seu sininho de notificação, faça aí com que cada vez mais pessoas possam chegar ao nosso canal e conhecer né, de fato, o trabalho que nós fazemos. Show Vascão, vambora então né, sem muita enrolação falar sobre o nosso Cruz Maltino, porque é claro meu amigo torcedor, uma sexta-feira muito agitada na nossa colina histórica. Uma sexta-feira movimentada por vários aspectos diferentes né, retorno de Crias, tanto com relação a Coutinho, Souza e Alex Teixeira, quanto a novidade, tratando do Tales Magno, Ramon Dias, protesto, olha meu amigo, é muita informação num dia só. A começar aqui primeiramente falando né, sobre o retorno dos Crias que o Vascaíno já espera, que é Coutinho, Alex e Souza. Os três que inclusive, a ausência, apenas com a ausência do Alex Teixeira, no caso os dois, Souza e Coutinho que treinaram juntos nessa tarde de hoje na Barra da Tijuca. Inclusive, houve aí a participação do Alain, o Alain que hoje tem um pré-contrato assinado com o Botafogo, treinou junto com Coutinho e Souza na Barra da Tijuca nessa tarde de sexta-feira. Há uma amizade muito grande entre os quatro né, Souza, Coutinho, Alex Teixeira e Alain são grandes amigos, moram no mesmo condomínio, havia inclusive uma grande expectativa que o Alain também pudesse voltar a mexer a camisa do Vasco da Gama com esses Crias, mas infelizmente isso não, até o momento, irá acontecer devido a assinatura desse pré-contrato. E é claro, se o Alain vai para o Botafogo, o Vasco nesse momento está sim, muito avançado contra Coutinho, Souza e Alex Teixeira. Os três nomes estão muito próximos de serem anunciados o quanto antes como os mais novos reforços do nosso Vasco da Gama. Nomes importantes, nomes grandes né, de fato, principalmente do Felipe Coutinho que vem após anos brilhantes no futebol europeu e chega ao Vasco da Gama para retomar esse lugar de sucesso que teve na Europa aqui no Brasil. É um nome diferente, é um craque, é um jogador de nível internacional e que a gente espera que desfile né, o seu bom futebol aqui na nossa colina histórica. E olha meu amigo torcedor, é claro, a gente tem mais informações a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante e ainda sobre retorno de Crias, pois qual a informação que temos a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante sobre o outro Crias que no caso é o Tales Magno. Tales Magno, jogador aí que veste hoje a camisa do New York City, tem apenas dois clubes profissionalmente durante toda a sua carreira, que é o New York City e o próprio Vasco, foi vendido em 2021 pelo valor de 7 milhões e 300 mil euros, aliás dólares, valor que colocando na balança hoje chega aí perto da casa dos 40 milhões de reais, foi esse o valor que Tales Magno foi vendido após uma brilhante temporada em 2020 com a camisa do nosso Chris Maltino. No New York City ele teve uma grande temporada em 2022, jogou muita bola, foi o grande destaque aí de fato né, do New York City, um jogador aí que destoou dentro das quatro linhas com 11 gols e 7 assistências durante a temporada, números muito bons, ainda mais para um atleta que atua na extremidade do campo, mas acabou caindo um pouquinho de rendimento de fato na última temporada, em 2023, foram 34 jogos, 4 gols e 3 assistências. Nesse ano de 2024 o Tales não vem jogando, nem sequer vem sendo relacionado tá, nos últimos 5 jogos o Tales Magno não entrou em campo em nenhuma partida, ele vem sendo relacionado, perdão, mas não entra em campo. Hoje o Tales está com um grande problema com o técnico do New York City, é um jogador jovem que quer jogar, quer ter rodagem, mas hoje com um problema que há com o treinador do New York City ele não vai conseguir atuar, jogador de 21 anos de idade, e o Vasco sabendo disso e é claro tendo aí essa carência no setor ofensivo, procurou o Tales Magno. Informações é que o Vasco da Gama sondou a situação do Tales nesses últimos dias, informação dada inclusive pelo jornalista Lucas Pedrosa, é que o Vasco fez uma consulta e manifestou o interesse e repatriar o Cria para esse meio do ano de 2024. O jogador volta a repetir, não vem atuando com frequência, aqui no Brasil o Atlético Mineiro e na Itália o Bolonha fizeram aí algumas sondagens pelo atleta, mas nada avançou, e o Vasco que está de olho também na situação, acenou sim até com uma proposta, ou seja, o Vasco já formalizou uma proposta pelo Tales Magno. O que o Vasco colocou à mesa? Uma proposta por empréstimo, pagando 100% do salário do jogador. Esse é o negócio que o Vasco está disposto a fazer para repatriar o Cria. Hoje, o grande objetivo da carreira de Tales Magno é atuar em solo europeu. Alguns clubes de médio porte da Europa estão interessados na contratação do atleta, mas é claro, automaticamente nesse momento o jogador também não descarta o retorno ao futebol brasileiro. O que se tornou um caminho muito normal. Jogadores às vezes saem muito jovens do Brasil, não conseguem brilhar no exterior e voltam para conseguir no Brasil ganhar mais bagagem, mais rodagem, recuperar o seu futebol e ser vendido em uma venda maior futuramente. E esse talvez possa ser o novo objetivo do Tales. Até porque no Vasco temos Felipe Coutinho. E a informação é que é um grande sonho do Tales jogar ao lado do Cria das Categorias de Base, do Vasco da Gama Felipe Coutinho. Um dos grandes craques, né? A renome internacional. Não é uma negociação fácil. Volto a repetir, o Vasco colocou a mesa um empréstimo pagando integralmente o salário do jogador, mas o New York City quer a venda. A informação é que o clube norte-americano pede um valor entre 10 a 15 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda em torno dos 58 a 87 milhões de reais. Esse é o valor que o New York City pede pela venda de Tales, mas o Vasco está de olho, o Vasco observa, sabe que não é uma negociação fácil, mas existe chance, e se existe chance, o Vasco está de olho, vai acompanhar esse processo para entender o que poderá ser feito, e é claro, mediante isso, contratar o Cria das Categorias de Base do nosso Cruz Maltino. Bom nome, torcedor, deixa aí é clara a sua opinião nos comentários, né? O jogador é claro que tem aí certo carinho pelo torcedor, principalmente pelo grande ano que teve lá na temporada de 2019, sob o comando de Wanderlei do Xeburgo no nosso Vasco, o Tales que deu lambreta, fez gol contra São Paulo, destruiu o Fortaleza de São Januário, um jogador que marcou muito, né, aí o torcedor vascaíno. Show, Vascão, deixa aí então a sua opinião nos comentários. Como a gente falou, é uma sexta-feira de fato muito agitada, que é uma sexta-feira de retorno, a gente está falando de retorno de Crias, e não apenas de Cria, como também de Ramon Dias. Hoje, meu amigo torcedor, de fato, o Vasco da Gama está próximo de contar novamente com Ramon e Emiliano Dias no dia a dia do CT Moacir Barbosa. O que temos a trazer aqui a vocês nesse momento? Informações aqui internamente, o Vasco, sim, discute a possibilidade do retorno de Ramon e Emiliano Dias para a sua comissão técnica. São dois nomes muito queridos internamente, Inclusive, a informação é que os funcionários do Vasco da Gama ficaram extremamente empolgados quando se ouviu a possibilidade do retorno de Ramon e Emiliano Dias ao Vasco da Gama. O corpo de funcionários gostou muito dessa possibilidade e se alegrou, inclusive, muito ao saber que Ramon Dias pode estar retornando ao Cruz Maltino. Grande parte aí do CT é favorável ao retorno desses Crias, e não apenas os funcionários, como também os próprios atletas profissionais do Vasco da Gama. Informações é que o presidente Pedrinho, nessa tarde de hoje, junto com o Felipe, que é o diretor técnico, inclusive, os dois estiveram no CT Moacir Barbosa acompanhando o treino, nessa tarde, sexta-feira, eles conversaram com algumas lideranças do elenco, e esses jogadores externaram as suas opiniões. Uma das lideranças é o Verrete, a gente trouxe até essa informação, né, no Fala Gigante. E o Verrete mostrou ser muito favorável a um retorno de Ramon e Emiliano ao Vasco da Gama. Então, uma das grandes lideranças desse grupo, que é o atacante argentino, foi muito favorável a um retorno da dupla Ramon e Emiliano Dias. E, é claro, isso é um ponto importantíssimo para que esse retorno possa acontecer. O grupo, o elenco, comprar o barulho de uma volta. Então, realmente, internamente, se vê, sim, de uma forma muito positiva, a possibilidade de Ramon e Emiliano retornarem ao nosso Cruz Maltino. Mas, não será fácil, tá? Hoje, há um contrato em vigor, o contrato não foi rescindido, então, Ramon e Emiliano ainda são profissionais do Vasco da Gama com o contrato até o final de 2025. Mas, nesse contrato que foi renovado agora, no início de 2024, se fosse colocado para Ramon e Emiliano, uns vencimentos muito altos, né? Hoje, né, Ramon tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. E o Vasco entende, internamente, que não há condições de pagar um salário tão alto como esse. Exatamente por esse motivo, há o Vasco da Gama uma exigência, que é diminuir o salário do Ramon Dias. Para que ele retorne ao clube, ele terá que diminuir o salário que hoje recebe no Vasco da Gama em folha salarial, né? Então, teria que aceitar essa redução salarial para voltar a treinar o Vasco, o que, provavelmente, deve, sim, acabar acontecendo. Ramon, inclusive, no seu retorno não vem sozinho, vem com toda a sua comissão técnica, vem com Emiliano Dias, vem com os dois outros profissionais, um é o Juan Romanatis e o outro, não vou conseguir lembrar o nome agora, vem também com o Diego Pereira, volta todo mundo para comandar o nosso Cruz Maltino. E é, volto a repetir, um desejo grande do Vasco da Gama ter Ramon e Emiliano. E aí você pode até se questionar, Lucas, mas é um desejo do Ramon voltar ao Vasco? E aí, vamos ver o que nós temos? É que sim, é. O GE, nessa tarde de hoje, através de uma baita apuração, conseguiu apurar, né, de fato, que Ramon Dias enxerga com bons olhos a possibilidade de voltar ao Vasco dois meses após a sua saída. O argentino, lembrando, foi dirigado após uma goleada sofrida para o Criciúma no dia 27 de abril pelo placar de 4x0. Mas pessoas próximas a Ramon confirmam que o próprio Ramon entende que ele nem deveria ter saído. Então, o retorno não é todo ruim. Porque, para Ramon, a demissão ou a saída foi algo completamente real que não deveria ter acontecido. Então, exatamente por esse motivo, Ramon Dias está disposto, sim, a um retorno. Internamente, já, pessoas enxergam Ramon como a grande solução, como a solução dos problemas que o Vasco da Gama enfrenta atualmente. Ramon é importante também frisar, é menos reservado, é mais reservado, né, que o Emiliano. O Emiliano é alguém que flerta diariamente com a torcida do Vasco, ama o Vasco da Gama, coloca fotos utilizando o uniforme vascaíno que mexe com o brilho do torcedor Cruz Maltino. Ramon é mais contido, mas também tem muito desejo de voltar ao nosso Cruz Maltino. E como o próprio Ramon disse, o empresário também do Ramon confirmou. Ao ser questionado se era a possibilidade de um retorno, o próprio empresário diz, né, acho que nunca deveria ter saído. Então, assim, esse é o clima hoje dentro do Vasco. Ramon está disposto a voltar e acima de tudo o próprio Ramon entende que nem sequer era para ter saído. Então, o retorno deve sim acontecer. É o nome hoje que está na mesa do Pedrinho. É o nome que, de acordo com informações do César Luiz Merló, o Vasco chegou até a procurar, tá? E é a principal opção da diretoria do nosso Cruz Maltino para ser o novo comandante da colina histórica e se reapresentar no Vasco após a partida contra a equipe do São Paulo. Te empolga ter Ramon Dias na beirada de campo, meu amigo torcedor vascaíno? Deixe aí a sua opinião, é claro, nos comentários. A gente fica por aqui. Porém, ficamos por aqui com relação a Ramon, porque temos informação a trazer sobre protesto a vocês. Agora há pouco ocorreu um protesto no... Não é o saguão, né? Mas é ali na entrada do hotel onde o elenco do Vasco da Gama ficará hospedado em concentração para a partida de amanhã. Amanhã, pela parte da noite, o Vasco enfrentará a equipe de São Paulo, às 9h30 e em São Januário, e o elenco estará concentrado num hotel que fica na Avenida Niemeyer, na Barra da Tijuca. Ou, se eu não me engano, é um hotel que fica na própria Barra. Não sei se esse Hilton é o da Avenida Niemeyer. E qual a informação que temos a trazer aqui a vocês? A Força Jovem foi até o hotel. Há, nesse momento, uma grande campanha de protesto, né? Uma das maiores que acontece atualmente é o Público Zero. Mancha Negra, Força Jovem, Ira Jovem, GDA. Muitas torcidas pediram o Público Zero para esse jogo de amanhã contra a equipe do São Paulo, exigindo, inclusive, até a saída de jogadores, como Leopelé, Maicon, Matheus Cocão, Galdamês, Puma, Rossi, Zé Gabriel, Serginho, Gubora, Cleiton, são dos nomes mais criticados pela torcida, né? Pelos torcedores cruzmaltinos. E aí, hoje tivemos aí a presença de alguns membros da torcida organizada cobrando, cobrando o Pedrinho, cobrando atletas, a gente vai passar a imagem aqui a vocês. Então, dê uma olhada aí, principalmente nas palavras de Pedrinho, conversando com os torcedores nesse hotel na Barra. Novamente, puxando a responsabilidade para si, e é claro, né? Deixando bem claro que se for para criticar, critiquem ele, que tirem a responsabilidade dos atletas. Dê aí uma olhada nas palavras de Pedrinho. A gente está aqui, sexta-feira, seis e dez da noite, esperando esses jogadores. Olha o hotel, mostra o hotel desses caras ali. Melhor hotel, melhor tudo para esses filhos da puta não jogarem. Para você mostrar que não vai ter paz. A rapaziada está aqui para protestar pacificamente, mas exigir uma saída do Léo Pelé, do seu Maico, do seu Prachetes, do seu Pumita, do seu Galdames. Enquanto esses caras não saírem, a gente não vai descansar. E aí, ô da cereja, o que é teu está guardado também, fica falando muito atrás de like, hein? Valeu. Eu quero fazer o papel de vocês que vocês enchem em qualquer lugar, se você botar no Maracanã para o time mais prato que vocês torquem, se vai jogar em Brasília e vocês tornam. Então, assim, o que eu posso falar para vocês é, amanhã a gente tem um jogo importante para a canada. E a gente precisa ganhar o jogo. Repensem, já tiveram algumas atitudes ontem, vocês já fizeram algumas coisas ontem. Hoje, falta o fórmula. Mas daqui a pouco faltam 24 horas para o jogo. A gente quer ganhar o jogo. Eu quero a mesma coisa para vocês. As decisões que você fez e as decisões que eu acho que a gente fez ser tomada, elas vão ser tomadas de quem quer na mente. E quando chegar ao público, vocês não sabiam o que aconteceu. Mas a gente tem que nem tudo depende de você. Você não joga, você não monta a mão. Então, a gente está cobrando uma coisa que não é sua. Mas está estourando e você e a gente tem problema, cara. Olha só. Sim, sim. Mas eu estou aqui para vocês. Isso a gente está aqui pelo baixo. A gente está ajudando. A gente está ajudando. Você também. se livrado é uma merda. Eles não vão jogar. Pô, mamãe, a palpa é reta. Calma aí. Calma aí. A palpa é reta. A gente está ajudando. Se livrado é uma merda. Isso aqui são as merdas que você vai ter que carregar há dois anos que ela tem o contrato. Só que, irmão, a gente vai se livrar dessas merdas. A gente está ajudando tudo. Se você pode achar errado. Eu te entendo. Eu também, às vezes, acho errado. Eu acho errado o que a gente toma atitude. Acho errado. Mas, meu irmão, a gente está na nossa reunião. A seis a um, a gente não tem nada. Quatro a delas. Todo mundo quer baixo caindo. Você vai caindo. Eles não são. É isso que eles falaram. Você vai caindo. Tem todo mundo que está em volta. Você vai. A gente está trabalhando baixo e baixo. Mas você, eu sei que é baixo. Mas você, eu sei que é baixo. Porra, meu irmão. Os caras estão na sacanagem. Estão nem aí. Então, a gente só está mostrando aqui a nossa indignação e mostrando. O que eles apresentam então hoje, a vergonha é nossa, não é deles. Aí o febreiro, porque eles recebem, todos eles do elenco, recebem acima de 250. Até o fim, porque senão, como eu já sei onde eu estou mexendo, eu sei onde eu estou mexendo. Então, assim, eu vou lutar por vocês sempre. Isso vocês podem ter certeza. Eu vou lutar por vocês sempre. E a gente vai estar também até o fim. E aí eu estou escutivo. Se fizessem alguma coisa, se eles fizessem alguma coisa, descem alguma coisa em campo, a gente não estaria aqui. Dá para fazer vida em campo, gente. Dá para dar vida em joga, mano. O cão está mandando, vai lá, vai lá. Vamos dar, rapaziada. Vai lá, o que eu estou querendo falar para vocês é tudo isso. Vocês querem que eu chegue aqui e faça o que todos os outros fizeram? Que eu fale para vocês as mesmas mentiras que os outros fizeram? Não, vocês querem que eu chegue aqui e faça e tenha as mesmas atitudes que todos os passados tiveram? Porque não mudou porra nenhuma. Deixa ele concluir aí, já. Eu quero que eles falem. E está dizendo que ele pode fazer. Eu quero que você venha, quatro, várias. Eu quero só. Porque sabe o que parece? A cada uma que faça, cada uma que vai. Mas olha só, peraí, peraí. A gente tem de você que está trabalhando. Mas olha só, eu tenho cinco meses de gestão. 5 meses de gestão, 4 eu estava no clube, no associativo, eu estou um mês agora aqui. Estou um mês, um mês, um mês. Eu não posso cuidar de 20 anos em um mês. Eu sei o que eu faço todos os dias. Eu sei o que eu faço todos os dias. Isso vai, uma hora vocês vão saber publicamente, cara. Assim, o que eu posso falar para vocês é assim, eu me emprego todos os dias e passo o tempo para fazer o melhor para vocês. Simples assim. Simples. Agora, não consigo mudar o que está impregnado há 300 mil anos. Não, eu vou, animal! 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 Então, né, torcedor vascaíno, como de fato vocês viram aí, Pedrinho trocando essa ideia, conversando com a torcida do Vasco, né, e volto a repetir o que eu venho muito comentando, eu acho que o Pedrinho não tem culpa nenhuma, tudo que o Pedrinho pode estar fazendo, ele tá fazendo, inclusive, né, poderia estar fazendo, ele tá fazendo, é alguém que realmente tem um carinho, cuidado muito grande pelo Vasco, tá colocando a cara, tá se manifestando em prol do nosso clube e a gente espera que o quanto antes o Pedrinho possa ser recompensado por todo esse trabalho que ele vem fazendo internamente. A gente fica por aqui, agora sim, esse foi o nosso Boa Noite Gigante, né, o último vídeo desta sexta-feira, uma sexta-feira quente de protestos, cobranças ao grupo, cobranças ao Pedrinho, tudo isso nesse dia 21 de junho. Vamos que vamos! Amanhã é dia de Vasco e a gente volta aqui com muita informação do nosso Cruz Maltinho. Se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações, vascaínas!